Acionando o Leonardo Gonçalves aqui ao vivo no Balanço Geral. Dá uma olhada nessa história que o Léo vai trazer pra você. Um homem foi assassinado pela mulher e pelos dois filhos. Como assim? Que história é essa, Léo? Uma trama familiar, Oloares. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse caso aconteceu em julho, lá numa chacra, numa chacra que fica no município de Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. E tudo começou, então, quando houve o planejamento da morte desse homem. Então, a mulher dele e os dois filhos teriam planejado, então, matar o homem e teria, então, como ajuda pra fazer esse serviço, o amante da mulher. Portanto, eles pegaram, planejaram tudo, mataram o homem e enterraram o corpo dele numa chácara lá em Águas Lindas de Goiás. E a polícia descobriu, então, que esse amante da mulher, ele estava participando desse crime e estava foragido. Só que, pra outras pessoas, a amante, a mulher amante e os filhos falaram que ele tinha viajado para o Maranhão. Mas não, viu? Ele estava escondido na casa de um filho dele, aqui na cidade de Anápolis, e ele foi detido. Ele recebeu voz de prisão e foi preso. Detalhe, ele já tem passagens lá no Distrito Federal por homicídio, que aconteceu em 2008. Diante disso, então, a polícia foi até a chácara, descobriu tudo aonde chegou. Quando a polícia chegou na chácara, estava o dono da chácara lá e um casal de caseiros. E a polícia descobriu que o corpo estava enterrado e toda essa trama familiar aí por trás. A mulher e os filhos planejaram matar o homem e, claro, com a ajuda de um amante. A polícia agora quer saber a motivação. Seria porque não gostava desse homem? A mulher já teria planejado ficar com os bens dele, se ele tiver bens? A polícia está investigando, mas tudo foi tramado junto com a mulher, o amante, com os dois filhos dessa mulher, o Loares. Que absurdo o negócio desse, né? Eu acho que tem muitas pessoas, Léo, que esqueceram que nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta e que um dia nós vamos prestar conta com Deus. Eu acho que tem muitas pessoas que esqueceram disso, esqueceram disso, né? De que o que a gente faz aqui vai ter um custo muito alto pra gente, né? Obrigado, Léo. Obrigado pela informação. Tomara que apodreça na cadeia, porque esse tipo de gente não faz falta pra sociedade. Obrigado.